Ai ai, vamos presenciar então o grande momento. O momento destas galinhas lindas e dos gatos comerem. Olha lá, eles sabem que vão comer, ficam tudo na varanda do Fábio. Aí, veio todo mundo pra mim. Aí, veio dar bom dia pra mamãe. Que nada, vira o Fábio. O Fábio é a referência principal. Aí, olha. Nossa, todo mundo lá. É galinha e gato, coelho, tudo misturado. Aí, todo mundo nos pés do Fábio. Lá vai Fábio, então. A disputa pela ração. Nossa, foi Morgana? O sol bateu na minha cara, eu não vi. Aí, o Fábio tá com a ração pra cima. Vamos ver, vamos ver se vão pular de novo. Morgana deu um voo, cara. Foi a Morgana que voou? Não se fixou? Ou foi Morgana ou foi a neguinha. Vamos ver lá. É assim, então. Como pastorear galinhas. Como pastorear galinhas. Aí, olha. É só pôr um pouquinho de ração que elas te seguem, cara. Você vai guardar já? Vou. Ok, daqui a pouco é a live. Vamos guardar essas bichinhas. Ah, tá vendo? Bastou abrir a porta. Vai lá, Mistureba. Vai lá, rei. Entra aí. Gato, não. Zoreia, não. Vai lá, rei. Aqui. A Morgana... Não, azorei entrando, Fábio. Não deixe. Não tem problema, né? Eles se dão bem. Olha lá. Olha lá. Entra aí, rei. Pronto. Falta só o lógico, a fugitiva, né? Morgana nunca, hein? Entra aí, ó. Você tá querendo fugir, garota? Tá querendo fugir? Fábio tentando capturar a Morgana. Olha lá. Corre, corre das galinhas e do galo, Fábio. Você vai fugir, Gisele, hein? Olha lá. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Gisele falando, opa, cadê o ombro do... Oi? Vai pegar mais comida. Vai pegar mais comida? Tá bom. Gisele não sabe se sai, se entra, se fica. Você vai ficar na porta, neném? Vai ficar na porta? Hein? 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 É? Você tá achando que eu vou te guardar? Olha lá. Tá esperando o Fábio. Você quer o Fábio, Gisele? Quer? Fala que sim. Fala. Quero o Fábio. Olha lá. Ih, chiclete vindo também. Ih! Bombão e chiclete querendo entrar. Vocês vão pro Guarinheno? Eita, nós. Olha aqui na porta que eu vou dar lá com ele. Vou ficar de... Agora é a vez da ração, da arara, dos papagaios. Enquanto isso, os orelhos ficam aí. Olha lá. Deixa eu focalizar. Olha lá, olha lá. Olha a briga, olha a briga. Mané quer pegar, quer comer tudo sozinho. Olha lá. Todo mundo. Desta vez, o Fábio não veio com o copo vermelho para não dar discussão entre eles. Olha quem entrou aí, ó. Aí, ó. Agora não é mais galinheiro, é gatonheiro. Coelheiro. 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 Aí, ó. Bombão e chiclete na porta. Aí. Todo mundo. Vocês comem comida dos outros, é? Gatos. Aí não é comida de gato. Ó a sombra do final da tarde. Aí. Deixa eu me aprontar aqui. É, aí. Gisele tá te seguindo. Gisele tá... Ó, Gisele, vai lá comer, menina. Vai lá comer. Vamos, orelhinha. Pra fora, filho. Vamos. Não tem mais gata aí, não? Ai, caramba. Ficou só a Morgana pra fora? Tá. Ah, depois a gente guarda essa danada. Aí, ó. Cueca. Ó, mané feliz, fala cueca. É que agora só falta pegar... Botar água. Trocar água, bonitinho. Olha aí. Ó a felicidade desses famintos, gente. Aí, ó. Fala, Bombão. O que você tem a revelar-nos? Você tá na sombra, garoto. Hein? Você tá na sombra? Olha aí. Fala aí. Pai dos filhotes mais lindos, né, mamãe? Ó a coisa amagutosa, gente. Delicinha. Ai, fofo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Peraí que eu vou ter que... Tá enrolada a mangueira lá pra trás? É. Vamos enrolar, hein? E você, Gisele? Vai ficar aí, é? Hein, menina? Aí, ó. Caramba. Ó a felicidade desses pimpolhos. Pimpolhos. Aí. Correria. Tudo por comida, gente. Aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Esguicho tá esguichando. Ó lá, chiclete. Ó lá, chiclete fugindo lá no fundo. Fábio passando na frente. Ai, galera. Olha que coisa mais linda. Merece uma foto. Olha. Que maravilha. Né, Gisele? Hã? Que foi? Ficou quieta? Não quer mais comer? Não reconheceu. Ó lá, os dois estão com comida fresquinha e não foram comer. Eles querem aparecer, Fábio. É. Vocês querem aparecer, neném? Bom, é isso, então. Até mais, pessoal. Quem chegou aqui é a Pili, ó. Opa. Até a Pili veio comer comida de galinha? É isso, minha veinha? Pili. Então, pá. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.